Boa tarde, olá meus queridos alunos do sétimo ano. Então o professor Pablo aqui mais uma vez para vocês, com vocês para dar mais uma aula de geografia. E hoje nós vamos falar de migrações, emigrações. Vamos lá, migrações internas e emigração. É o nosso conteúdo de hoje, dando continuidade ao nosso livro e aos nossos conteúdos. Vamos responder as atividades, chame lá, vamos lá, procura o professor lá no grupo, no PV, para tirar qualquer dúvida que a gente está lá aptos a ensinar. O que é migração? Migração é o deslocamento populacional de uma área para a outra. Professor, migrar, migrar, eu posso migrar o quê? De boa hora? Para em barras. Eu estou o quê? Migrando. Eu estou sendo pior ainda como esse que eu falo, estou migrando. Migração interna ocorre dentro do mesmo país, então migração interna. Então, professor, para onde é que a gente está? Ah, eu moro em São Paulo, então eu estou migrando para São Paulo, mas eu estou migrando em migração interna. Interna, porque a gente está o quê? Dentro do próprio país. Migração externa ocorre em países diferentes, só que as pessoas o quê? Que saem aqui do Brasil e podem morar na Espanha, morar na Europa, morar nos Estados Unidos, morar no Japão, na China, na Coreia do Lócio, o Vietnã, isso é chamado de migrações externas. As pessoas que saem do Brasil para outros países. Por que o ser humano migra? Oh, uma pergunta muito interessante. As migrações são explicadas principalmente por fatores econômicos. Busca por melhores condições de vida, melhor acesso à alimentação, habitação e vestuário, à saúde, à educação e ao lazer. É um exemplo maior, sabe por quê? As populações da região nordeste do Brasil. Que essas pessoas migram muito para a região sul, no caso do sudeste, região de São Paulo e Rio de Janeiro. Em busca de quê? Em busca de acesso à alimentação, habitação, vestuário, saúde, por quê? Porque lá o poder aquisitivo, quer dizer, o trabalho dele vai ser o quê? Mais bem remunerado. Então, eles procuram mais essas regiões por causa do quê? Do, da oferta de emprego. Aqui na região malteca, temos o quê? A oferta de emprego só apenas no campo. Então, os rendimentos dele, que é o salário, são menores. E já indo para as grandes cidades, eles acham o quê? Que lá naquelas grandes cidades, eles vão ganhar mais dinheiro, conseguir mandar dinheiro para a família. Quando chegar aqui em sua cidade, comprar uma moto, comprar um carro, fazer uma casa, comprar um som bem potente, um celular, um iPhone bom, né? Então, isso aí é o quê? É um sonho de cada um. Então, o que eu posso dizer? A migração é um sonho. Eu vou migrar, não é porque eu quero passear, não. Vou migrar porque é o quê? Eu tenho um sonho de ter o quê? Uma melhor condição de vida. Você já sabe. Migrações nacionais e internas, dentro do país. Então, afim de hoje, nós temos aí, com ele aqui, um caminhão, né? Que a gente chama aqui de pau de arada. Quer dizer, um monte, um monte de imigrantes, o quê? O dano. E no quê? Para as grandes cidades, né? Para os grandes centros populacionais, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Vitória, quer dizer, para os grandes povos de indústria. Então, essas migrações aqui eram muito típicas entre o ano, o ano de 1970. E aqui nós temos o quê? Uma pintura, no qual mostra o quê? O êxodo rural, quer dizer, a saída do bom e do campo, para o quê? Para os grandes centros populacionais, em busca de quem, as pessoas de vida. Mostra o quê? Uma população passando fome, uma população que, o quê? E conversa, né? Degradares, quer dizer, umas pessoas que têm o quê? Uma fisionomia, uma visão física, uma visão física não muito boa, quer dizer, são pessoas o quê? Que passam fome, por causa do quê? De folha de condições econômicas. Então, eles acham que na cidade, será mais envolvida essas pessoas, ele vai o quê? Buscar seus sonhos. Aí, o que ele fala? Observamos, historicamente, a principal região de imigração no Brasil tem sido o Nordeste, o principal centro de imigração no Brasil é o Nordeste, o Nordeste, o Zona, o Centro-Oeste, o Sudeste, o Sul e até o Norte. Isso não se deve, principalmente, às secas, mesmo porque devemos lembrar que não é só o sertanejo que deixa a sua região em busca de emprego, de infraestrutura, concentração de terras, baixo padrão de vida. São os fatores principais para sair do Nordeste e de sua região. A seca é um agradante para aqueles que moram nas áreas afetadas por esse fenômeno climático. Então, essa pessoa não tem nenhum emprego, trabalha diários, na roça, chamada Boeta Fria, trabalha temporária, no período das lavouras de organização, no período da colheira do feijão, do arroz, da mão de óleo. Então, essas pessoas querem o quê? Comprar uma moto, querem adquirir uma casa melhor, querem comprar um iPhone, querem comprar um som mais potente, uma cama, um guarda-roupa, quer dizer, tem um sonho de ter produtos melhores, próximo luxo. Mas o que acontece? A região Nordeste, algumas vezes, por alguma coisa, a região Nordeste, eles não propiciam isso aos seres humanos. Por quê? Uma coisa, eles não têm educação suficiente, quer dizer, eles não têm capacidade educacional ou preparo ou aperfeiçoamento profissional para exercer funções que sejam utilizadas no mercado em sua região. Então, eles vão procurar o quê? Trabalhos braçais remunerados, por ser um número maior, na região Sudeste. O quê lá? O quê? Ainda procura-se muitos trabalhos braçais. E qual é a maior mão de obra hoje ali no Sudeste? Os nove definitivos. Então, essas imagens mostram popularmente chamadas do ex-mural, saindo do outro campo para a cidade, a grande procura por empregos, por melhor educação. Muita gente também acaba migrando, não só por causa de quê? De futuro, mas também pela educação, em busca de que? Um ensino mais qualificado. E onde a gente vai encontrar? Na região Sudeste, possui uma economia melhor no desenvolvimento tecnológico. Essa região tem a tendência de ter simples educações educacionais de qualidades, mais desenvolvidas, de referência em todo o país ou nacionalmente, em geralmente. Dentro do mesmo país, as migrações nacionais. Nós vimos aqui a migração da região Nordeste, que eu falei, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Isso aqui foi entre 1950 e 1970. Quer dizer, a busca pelo desenvolvimento das indústrias, quer dizer, a região Norte, veio que era o desenvolvimento da borracha, vinha para cá. Na região Centro-E, desde o desenvolvimento da mineração, dentro do outro pelo ouro, aí vinha para cá. Vinha desenvolvendo café, vê o sugesto das indústrias automobilísticas, as indústrias de ar, exploramento de vineras, as pessoas vinha para o sul, vê a construção de embarcação de aviões vinha para a região sul e sul-é. Então isso é o quê? Morte, tomando o cabelo dessas grandes migrações que acontecem nessas regiões. Nós temos outra migração de 1970 e 1990, que se vocês verificarem, o fluxo de migração da região Nordeste diminuiu. Muitos vieram para a região Sudeste, outros para a região Norte, mas nós temos migrações da região Sul-Sudeste para a região Centro-Oeste, da região Centro-Oeste para a região Sudeste, e sucessivamente, como está escrito aqui na imagem do mapa. Nós temos a migração na década de 90, que foi o quê? Uma migração mais variável, que foi o quê? As pessoas estavam perguntando o quê? Muitas das regiões Sudeste, procuradas na região Centro-Oeste, a região Norte, a própria região Sul, na região Norte, quer dizer, ou se é uma migração variável. Professor, mas por causa do que é isso? Por causa do desenvolvimento dessas regiões. Desde o Norte, hoje, temos o quê? O Centro chamado Zumba de Franca de Manaus. É nem lá que se encontrei as principais fábricas de eletrônica, de eletrômetro, de automóveis do mundo, que está ocorrendo onde? No Brasil, quer dizer, uma parte dessas grandes empresas multinacionais, quer dizer, foi colocada nessa região. Se a outra coisa diz, eu vou diminuir os importos, eu vou diminuir algumas taxas para essas empresas para que eles coloquem nessa região. Foi uma forma de conseguir desenvolver essa região que estava em decadência econômica. Uma salva. Migração de retorno, deslocar o caminho populacional, deslocar de origem, os programas sociais do governo e o crescimento econômico do Nordeste têm sido apontados como responsáveis pela diminuição dos fluxos migratórios do Nordeste e do Sudeste. Nós temos o meu exemplo de Fortaleza, o Ceará. O Estado do Ceará se destacou hoje como uma das maiores de uma das regiões produtoras hoje de minérios. Quer dizer, produtoras de quê? De energia renovável. Nós temos a terra elétrica na cidade de São Gonçalo. Nós temos o quê? Portos daquela região. Então, isso está fazendo com o quê? Sejam voltados indústrias siderúrgicas nessas regiões. Quer dizer, indústrias voltadas à produção de materiais que aquela região está à procura. Então, isso mostra o que a região não deve se desenvolver. O que acontece? as pessoas falam e falam ah, meu irmão, os fatores vêm para 1.200 reais, eu vou lá para a região modéstica e pago 1.300 que está uma situação da minha casa, que o custo de vida é menor. Então, o que acontece? Estava vindo para as pessoas migrar para São Paulo, viram que a região modéstica está contraindo eleitoral e que a gente estão voltando a trabalho, procurando o seu futuro. Está passando. O êxodo rural, um fato muito importante da ser a liga do campo para a cidade. também denominado migração campo-cidade, saindo do campo em direção à cidade, busca como melhores profissionais de vida e maiores populações de emprego, principalmente com o meio populacional interno do Brasil. Então, isso aqui foi um do alocamento da população na região litoral do Brasil. Quer dizer, São Paulo, hoje é uma das cidades mais populares do mundo por causa de quê? Principalmente na saída do campo para a cidade. O quê? o campo se tornou próprio para eles. Professor, por que você diz isso? Porque o campo hoje está mecanizado. Se eu mecanismo da agricultura, eu vou o quê? Diminuir os trabalhos braçais. Então, aquele campo bondês perdeu seu emprego. Porque o agricultor vai perder seu emprego. Porque eu vou utilizar a massa para fazer o serviço dele. Por quê? Os pequenos agricultores que tinham seus peritórios, suas áreas de plantio, venderam suas áreas para os produtores. Produtores que têm o quê? Dez hectares de terra, de plantio, de soja, de cana, de café, de arroz. Ele acaba comprando dessas áreas desses pequenos agricultores. Os pequenos agricultores não têm lugar para plantar, não têm emprego. nessa área produtiva desse grande agricultor, o que ele acaba fazendo? Migando as grandes cidades. E assim, o que acontece? Expo negativo, pobreza, as pessoas procurando esmolos na cidade, fazer os vendigos, aumenta o que é criminalidade, que é, se a pessoa não tem emprego, não tem outra fonte, ela vai o quê? Provocar, começar o quê? Criminalidade, hipocriminalidade, vem violência. A violência vem a falta de infraestrutura, se vem a infraestrutura, não temos educação. É uma certa. Deslocamento temporário de população. As migrações temporárias caracterizam pelos deslocamentos de indivíduos para locais que trabalham durante um tempo determinado. Migrações temporárias é, o que acontece? São as pessoas que saem de uma cidade para os asco, são caidando, de adeiro para a grande cidade de São Paulo, trabalham, no final do dia vão embora. Então, o que acontece também nos carinhos de Zé de Freire e Terezinha, esse movimento de migração pedular. Muitas pessoas saem de Zé de Freire, trabalham em Terezinha, no final da tarde, voltam para Zé de Freire, se chama migração pedular. Vão para Zé de Freire para trabalhar e retornam para as suas moradinhas. milhares de habitantes de cidades vizinhas deslocam para grandes centros urbanos onde estão localizados seus empregos e locais de estudos. Muita gente que vem na nossa cidade vão o que? Para Miripiri, para outras cidades, para Terezinha, Barras e outros locais que têm o que? Centros educacionais voltados para quem se propõe na demanda de estudos. Então, essas pessoas vão, ou no final do dia eu volto e no final de semana eu volto e isso é chamado movimento migração pendular. Vai voltar? Passar. Movimento pendular. Movimento pendular, migração diária, é aquela realizada por trabalhadores diários, esses trabalhadores residem em uma cidade e trabalham em outra próxima. Isso pode ser um exemplo meu. Eu vou para a cidade de Nazaré e volto no final da tarde. Isso aí é chamado o que? Migração pendular. Passar. É, emigrantes brasileiros. Na década de 70 o governo de Paraguai autorizou o loteamento de terras próximas nas fronteiras com o Brasil com permissão para que os brasileiros pudessem adquirir esses emigrantes ficarem conhecidos como brasiguários. Durante a década de 80 uma crise na economia brasileira marcada pela elevada desemprego pela inflação estimulou a saída de outros brasileiros para outros países. se eu não instalar o que? Na fronteira próximas as regiões principalmente ao país Paraguai e eu vi que o Brasil não estava me proporcionando mais uma economia que eu poderia me sustentar para a minha família eu acabei migrando para o país. Isso aí foi o que? Uma migração forçada não forçada comigo forçada pelo país porque não estava numa fase econômica boa e essas pessoas se tornavam se forçavam se eles viram que estavam forçados a sair de sua região para esses outros locais em busca de melhores condições. Nós temos a migração e migração saída de um local para outro e migração chegada de um local. O que acontece? É migração eu estou emigrando eu estou saindo daqui de boa hora estou morando vou morar em Baraço vou sair do Nordeste e vou para o Sudeste é migração. E migração chegar em um local então quem chega é imigrante quem sai é imigrante ok? Olha o que ele fala é o deslocamento de pessoas de uma área para outra isso é migração. Ao chegar no Brasil o senhor Luiz imigrou olha a chacha aqui dizendo ao sair da Itália o senhor Luiz emigrou porque o que ele falou emigrou saiu do local emigrou e ele chegar aqui no Brasil ele imigrou veja isso aqui esse exemplo saí do país sou emigrante aí vou emigrar para os Estados Unidos chega nos Estados Unidos eu sou conhecido como imigrante os 10 países que obrigam mais brasileiros abrigam mais brasileiros volta ali por favor então o que a gente pode ver aqui só para a gente recaturar que essa questão de imigração imigrante eu vou deixar um vídeo para vocês também um link no grupo mostrando essa questão tem músculos que retratam a questão da imigração e da imigração então essas imigrações elas acabam ainda se tornando muito perigosas muita gente só forçada a imigrar por quê? por causa de quê? de problemas políticos perseguições problemas religiosos que é o caso da região árabe né sabemos lá que Israel né e a Palestina temos o quê? problemas religiosos então essas pessoas estão imigrando para outros países mais próximos por causa de quê? procurando paz não é porque tem condições econômicas das regiões é por causa de quê? da violência de qualquer hora uma pessoa dessa acabar perdendo adquirindo até morrendo né nesses confrontos de bombardeio nessa região então prestar muita atenção nesse questão de imigração imigrantes e imigrantes chegar né a chegada é imigrante quem sai é é imigrante então veja que dentro do país é chamado de migração né imigrante é chamado de próprio país se chamar de migração falou falou então os três países que mais abrigo mais brasileiro nós temos aqui o Paraguai né mostra o Reino Unido a Alemanha a França a Suíça nós temos Portugal nós temos a Itália então são esses países que Japão são esses países que com certeza que é o maior número de brasileiros por exemplo esse brasileiro aqui no Brasil tem trabalho tinha tem só que na época essas pessoas podem ter ido por outro estilo de afinidade podem ter roubado uma quantidade de emprego melhor que aquele aqui pode ser que aquela pessoa trabalhe com uma cidade administrativa que ganha mil e quinhentos e lá em São Paulo lá no Japão ganha sete mil reais então ele foi em busca de queimais condições como também tem pessoas que saem por causa de queimais percepções políticas ou falta de saneamento básico ou causa da seca né como a pessoa da região nordeste ou falta de infraestrutura sabemos que grande parte da região nordeste não conta com o saneamento básico então essas pessoas sempre buscam melhores condições de vida em regiões mais desenvolvidas no Brasil a região sudeste no mundo Estados Unidos Europa China Japão ok então desde já agradeço a atenção de vocês tenham boa tarde muito obrigado qualquer coisa tire lá uma dúvida dúvida tá bom vou colocar lá o link lá dos links para vocês não assistirem qualquer coisa tenho contato contigo tchau tchau até a próxima aula